nossa eu fiquei jogando muito eu acho que eu vou até comer alguma coisa bebê né e o fim vídeo novo legal espero que meu pai não tenha bebido meu suco de laranja cadê meu suco de laranja o que é isso eu peguei pelo suco de uva isso daqui é o suco do grimace shake eu acho que não é melhor beber isso não é melhor até esconder vai que meu pai bebe ai mas parece ser tão bom cara lembra a última vez que a gente bebeu o suco do grimace shake tudo ficou diferente e ele apareceu não não posso beber eu acho que é melhor até sair aqui da sala né eu acho que é melhor eu voltar a jogar meu game vai que boa vai vai corre corre clima se você vai ser melhor vai você ganha você vai ganhar você vai ganhar o jogo jogando o que ele está correndo a corrida do grimo shake ninguém consegue correr mais do que eu naquele jogo não cara eu vou tomar uma aguinha e depois eu vou lá com ele para fazer aquela corridinha deixa eu tomar meu suquinho vai cara o suco de laranja que estava aqui foi todo bebido brincadeira eu estava sonhando com aquele suquinho maravilhoso peraí uau isso aqui é suco do grimo shake está geladinho estava tampado com um pano alguém deixou ele para mim beber vamos lá né ah que delícia a gente começa a enxergar meio roxo assim mas cara bebi o suco do lucas todo por um momento eu acho que eu tava tendo grimo shake dançar ali cara é tudo ilusão ai ai mas eu não tô muito legal não eu tô me sentindo estranho eu não sei é dessa ilusão na minha cabeça mas agora eu vou mostrar pra ele como se joga galera que não sabe o lucas cheguei para jogar contigo mas não pode abrir espaço aí tenta em seu lado deixa eu jogar a renda pra lá eu quero ver você ganhar do jogo do grimo shake ai 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 deixa eu preparar minha manete aqui que você tá roxo que roxa vai ter ninguém roxo que não mano pai você bebeu o suco que tava ali suco eu não bebi suco que tava ali não e aí eu vou pegar fonder você tá roxo eu não peraí o que ele falou é verdade eu estou roxo não efeitos efeitos colaterais efeitos colaterais efeitos colaterais não 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 deixa eu ir até no espelho e confirmar um Um negocinho à toa. Não, 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 eu não tô roxo. Fecha os olhos, ô Batista. Você não tá roxo, você não tá roxo, você não tá roxo. Você não tá roxo. Não! Não! Ele não podia beber esse suco! Agora ele virou um creme assim, shake! Ele desmaiou ali, ele veio se esconder, eu acho, não sei o que eu faço. Aqui, eu acho que não dá pra me ver. Não, eu não acredito. Sumiu o roxo. Meu Deus. Se eles me confundirem com o Grimace Shack para sempre, ou com o Thanos? Não, com o Thanos não, o Grimace Shack tá mais perto, mais próximo disso. Espera aí. Eu acho que eu posso fazer uma brincadeira enquanto eu estiver dessa forma. Eu vou fingir por Lucas, que eu sou o Grimace Shack. Eu não tô atrás da curtida. Grimace Shack. Eu tô com a mão na minha boca. Volta aqui, eu só o Grimace. Vem cá, Lucas. Grimace's, pera, pera, pera. Não, não passa nada. Volte com meu pai. Eu vou ter que ficar com uma conta ruim do meu pai, do meu bloco. Aquela conta é um lixo. Vem cá, Lucas. Fale mais o que você pensa do seu pai. Lina, volta aqui. Volta pra cá. Ele caiu direitinho porque ele tá achando que eu sou louco com a coisa do Grimace. Peraí, eu tô relacionado ao Grimace. Não. Será que ele tá conseguindo convencer a minha mente também que eu não sou uma pessoa a mais? Eu sou o Grimace? Não. Mas enquanto eu estiver roxo, eu posso tirar vantagem com isso? Eu vou brincar com o Lucas. Não deixe de levar, galera. Vem, Lucas. O Grimace quer te pegar. Vem aqui, ó. Calma, calma, calma. É o Grimace. Vem cá. Peraí. O Grimace não quer ficar gelada, não. Volta aqui, Lucas. Eu tenho que ter uma estratégia pro meu pai. Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Volta aqui, Lucas. Volta. Sai. Ai, ai, não. Sai. Porra, não, pai. Porra, não, não. Ai, ai, ai. Errou. Errou, meu pai. Ah, peraí. Peraí. Então a água. Então a água desliga, não é tão normal. Ah, meu Deus, meu Deus. Grimace shake. Não, não, ó, ó. Vem cá. Volta aqui. Ah, ah. Volta aqui. Pera, ô, peraí. Ai, ai. Volta aqui. O Grimace quer te pegar. Você fica não o tempo todo. Eu sou o Grimace. Eu virei o Grimace depois. Ah. É, eu acho que esse momento é hora de... Dá tchau. Não, não. Vai ter que me dar um bug. Não. Nem a bug dele viu que chegue. Volta. Sai. 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 Tchau, gente. Até a próxima. Lembre-se de uma coisa. Quando tomar Grimace shake. Deixa o like. Grimace shake. Olhe no escreve. Tchau. Me dá um bug. Ah, é. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal, hein. Me dá meu bug.